Come with me and you'll be in a world of your imagination Ai meu Deus, tentando fazer uma foto com filtro, faz tempo que eu não uso Deixa eu ver esse aqui Gente, olha a diferença Olha pra isso, toma um bocão, né? Uma beleza, mas definitivamente essa não sou eu, né? Mas vamos combinar? Conta pra mim, quem nunca recorreu a um filtro pra burlar de vez em quando a própria imagem? Principalmente nós, mulheres, né? Muito em virtude da pressão que a gente sofre por padrões de beleza inalcançáveis Isso até me remete, me lembra, há 20 anos quando nasceu a campanha Real Beleza de Dove Que promovia exatamente o oposto A quebra desses padrões, a aceitação e a inclusão de corpos diversos Demais, né? Por isso hoje eu vim até aqui a Soco Pra conhecer a nova campanha global de Dove, criada por eles Que promove e celebra a Real Beleza, mesmo em tempos de inteligência artificial Fala dos insights de como nasceu The Dove Code Como uma parceira da marca global, a gente recebeu um briefing aberto Assim como todas as agências de Dove receberam Para a comemoração dos 20 anos da campanha pela Real Beleza Essa campanha icônica que foi rodada em 2004 E Soco foi selecionada justamente porque a gente encontrou Uma verdade universal, muito profunda Que conversa com praticamente todas as mulheres ao redor do globo De uma maneira verdadeira, sensível e inspiradora E eu acho que quando a gente olha pra a consistência que a marca carrega ao longo dos 20 anos Quando a gente coloca isso no prompt e a prova volta Com essa representatividade tão diversa, tão diferente daquela imagem homogênea Que a gente conseguia usando o prompt ali puro Isso mostra a beleza do projeto e o fato de que são poucas ou nenhuma marca Que consegue ter esse lastro que permitisse lançar uma campanha como essa Real Beleza foi uma campanha de 20 anos atrás Mas na verdade ela se tornou o posicionamento de Dove Então ao longo desses 20 anos a gente tem muita consistência Em explorar o conceito de representatividade, diversidade, beleza livre de padrões Em tudo que a gente faz como marca Quando você digita ali uma das ferramentas de geração de imagens Imagine uma mulher linda Majoritariamente o que vai vir é uma mulher com uma beleza hegemônica Branca, magra, com traços europeus E o que a gente descobriu ao longo do nosso processo de criação Foi que se a gente adicionasse a esse código Imagine uma mulher bonita Como na campanha de Real Beleza de Dove O resultado sairia completamente diferente Então o site veio a partir da experimentação em códigos de inteligência artificial Entendendo que a inteligência artificial é uma grande ameaça Para as meninas e mulheres sobre a sua autoestima hoje Nayara, fala um pouco do conceito dessa campanha pra gente Depois desses 20 anos de campanhas de Dove De Dove alimentando o mundo com campanhas que expandiam o imaginário da beleza E que provocavam as pessoas sobre o que a gente considera bonito Foi uma descoberta que a gente fez ao longo da campanha Fussando mesmo em ferramenta E entendendo que AI é um tema super relevante nesse momento Mas que também a gente queria falar disso de um jeito original E tem isso de que a inteligência artificial Ela não cria as coisas do nada Ela aprende com toda a criação de conteúdo da humanidade mesmo Então ela replica tanto as coisas boas quanto as coisas ruins Os vieses de nós humanos O problema é que quando a gente vai ver como as imagens de inteligência artificial São geradas hoje em dia Especialmente como as mulheres são representadas nesse lugar A gente vê que elas seguem sempre o mesmo padrão de beleza inalcançável Então são mulheres brancas, magras, loiras, de olho claro Elas estão sempre meio sexy Então de alguma forma o AI também reflete o que a gente está consumindo E o que a gente está produzindo de conteúdo Então é aí que Dove entra Porque Dove trabalhando há 20 anos Para trazer toda essa questão da real beleza E de como as mulheres deveriam ser representadas De alguma forma impactou em como o AI gera essas imagens Então quando a gente coloca Dove no prompt Ele já mostra representações de mulheres mais diversas Uma das grandes belezas também dessa campanha está na trilha sonora A escolha da trilha sonora foi muito intencional Então ela era quase como um personagem desse filme todo É a Pure Imagination que é já uma trilha sonora nostálgica De Fantástica Fábrica de Chocolate Então as pessoas lembram um pouco dela Mas também é uma música que ela fala muito Sobre a possibilidade de você imaginar um futuro de liberdade Eu fiquei tão impactada conhecendo de perto essa campanha e tal Que eu resolvi fazer o que? Testar E eu já coloquei aqui tipo Que é uma mulher confiante no Me Journey, né? Beleza! Olha só o que apareceu Essa é a mulher confiante Reparem, né? Sempre bem sexy Bem, né? Linda, maravilhosa Bem padrão E já deixei aqui por escrito Que eu quero achar uma mulher que seja confiante Que tenha esse aspecto confiante Só que de acordo com a campanha Real Beleza de Dove E olha só a diferença Vamos ver E olha a diferença Está baixando Cara, a diferença E que de fato, pra mim Eu, como mulher, né? Vejo muito mais essa mulher de verdade confiante Isso pra mim é o que de fato reflete uma mulher confiante Estou dando zoom em uma delas Para vocês terem uma ideia Olha essa mulher confiante Essa sim, passa confiança total Sou mais você, viu? Bem mais você Cara, a tua passada funciona E olha que linda, né? Essa é a mulher Real Beleza de Dove Foi importante deixar claro Principalmente nas imagens que a gente utilizou Que ali eram resultados de imagens com código e sem o código Dove E não eram imagens de uma campanha de produto, por exemplo A gente vai ter muito esse trabalho de motion Que é mostrando ali como essas imagens foram geradas Mas também a gente traz essa identidade Esses elementos que são do universo digital E de inteligência artificial Nas nossas peças que são estáticas A campanha, ela tem uma parte dela É uma denúncia que é muito assustadora, né, gente? A gente está falando que a inteligência artificial Ela nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade Do nosso inconsciente coletivo Quando a gente assume um compromisso De não usar a inteligência artificial Para criar ou distorcer as imagens das mulheres A gente dá outro sinal, outro compromisso Promove outro nível de reflexão E eu acho que essa é a nossa missão Por isso que a gente está aqui E nós temos sim, hoje, repertório imagético Para ensinar o AI o que é beleza Hoje em dia Demais, demais Ju, parabéns a todos os envolvidos Campanha linda Que, enfim Segue com esse legado incrível de Real Beleza Adolf Come with me And you'll be In a world of pure imagination Take a look And you'll see Into your imagination What we'll see We'll define Explanation 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 If you wanna make a paradise Simply look around and view it If you wanna make a paradise There's nothing to it There is no life I know To compare with your imagination Living there you'll be free If you truly wish to be